Pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal, tá? Finalizando aí dezembro 2021, graças a Deus. Muita paz, prosperidade, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos vocês. Vou mostrar aí umas comprinhas de reposição, tá? Lembrando que sempre no final do mês, lá por dia 20, a gente faz a compra com ticket da empresa, né? No meu esposo, cesta básica, reposição, né, gente? Então é isso, mostrar aí as comprinhas, Deus abençoe todos os nossos lares, nossas casas, nossos filhos, nossas famílias, pessoal, e aí que 2022 venha cheio de prosperidade e paz, ok? Vamos lá mostrar aí as comprinhas de reposição da casa. Olha aí, tá? Compramos realmente o básico, pessoal, porque aquela coisa que eu sempre falo, né, a gente já faz várias compras no mês, eu falei até que em janeiro eu vou voltar a fazer aquele caderninho de compra, sabe? Anotar tudo, se comprou uma bala, eu vou anotar, para a gente conseguir tentar ter um controle melhor dos gastos mensal, porque o mercado não está brincadeira. Compramos aqui um potão diário, que super ajuda às vezes, a wafer, coisinha que estava faltando mesmo, a chocolatada, essas bolachinhas aqui que meu esposo leva para o serviço, uma escala que é baratinho e é sempre bem-vindo, danone para as crianças, que toda semana tem que comprar, aqui, gente, ó, uma Claibon, né, dois danones, esses danones, gente, é super baratinho, super vale a pena, essa carne moída, o marido já pegou uma cachocinha aqui, aí o papel toalha, papel higiênico, uma fralda que estava na promoção, a gente resolveu trazer para testar para o Joãozinho, né, aquelas bolachinhas, gente, ali de, aqui essa carne moída aqui, que a gente gosta de fazer lanche, né, é, cookies que não pode faltar, farinha de mandioca, essa fralda aqui é pastinha, né, a, vamos testar, uma escova de dente, um salgadinho aqui, um bilisquete para as cria, e para mim também, porque às vezes eu amo comer um salgadinho, gente, um azeite, né, que não pode faltar, um mucilom, é, gente, essa rosquinha aqui de coco é muito, muito boa essa marca, viu, rancheiro. E aí, gente, a cerveja, né, do Natal, tava na promoção no atacadão, a gente fez lá no atacadão, uma caixa de leite também, aí meu marido falou, ah, eu fui no atacadão, que já tinha promoção de cerveja, então bora trazer a cerveja do Natalzinho. Pegamos os produtos de limpeza que realmente estava faltando, e que a gente precisava comprar, esse sabão aqui da Alice, é o mais barato, foi R$17, tá, os 5 litros, eu gosto de sabão líquido, e os preços do mercado não tá brincadeira, então eu tô evitando gastar dinheiro, gente, então a gente tá comprando as coisas mais baratas, esse kit da UOL aqui que super me ajuda o mês inteiro pra limpar a casa, tá, multiuso, clorativo, eu lavo o banheiro, o cozinha desigordura, é maravilhoso, super ajuda aí, né, porque se for comprar separado, só o desigordurante é uma fortuna, né, aí aqui, ó, esse surf amo, só no atacadão que eu acho, de 5, pra lavar roupa das crianças, 5 litros, aí tem esse desinfetante, né, água sanitária, gente, foi o básico, vocês iam ter gente, tá, e a gente já fez compras no mês, essa não é a única compra do mês, que eu falei pra vocês, né, a notinha básica aqui, ó, aqui, a cesta básica tá aqui, que eu falei pra vocês, né, que sempre chega sexta, todo dia 20, então a gente só compra o, não é o grosso, o grosso vem na sexta, e a gente já, as misturas, meu marido já comprou, então o friso, graças a Deus, tá cheio, né, então é que é só realmente o que tava faltando, é, olha aqui, essa aqui é a notinha, ó, o mês que vem eu vou anotar ao pé da letra todas as compras do mês, porque eu preciso ter um controle rigoroso, que eu preciso fazer, baixar o mercado, tá, essa aqui é uma compra básica, uma compra pouca coisa, ó, 363, e fora a cerveja, que foi comprado separado, né, porque não pode comprar no ticket, então aqui, ó, ficou 107 reais aí, né, então é assim, gente, coisas básicas, Deus abençoe nossos lares, que a gente tá tendo condições ainda de fazer a compra do mercado, né, mas no mês que o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, pra você deixar seu like, conheça o canal, veja os vídeos, e até o próximo vídeo, tchau!